Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa série Começa Hoje e Começa com o Banco Inter sobre limites. Tudo que vocês pediram agora na série número 1 que começa com o Banco Inter até completar nosso quadro de limites com os cartões que foram escolhidos e o Banco Inter abre as portas então referente a limites. Como conseguir limites? Como funciona o limite? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, às segundas e quintas-feiras, abre-se então os vídeos às 10 horas da manhã com limite dos cartões que foram escolhidos e hoje iniciando dia 13 de maio de 2019 o Banco Inter então nós vamos falar desse assunto. Eu coloquei aqui na mesa alguns cartões do Banco Inter, faltam alguns ainda iniciando com o Cabal que foi este cartão que iniciou então a evolução do Banco Inter. um cartão preto, bonito, o design do Cabal em prata, como se fosse de alta renda, muito bonito e bem escolhido pelo Banco Inter. Logo mais, o banco então evoluiu aos cartões da bandeira Mastercard e nasce o cartão estándar internacional da bandeira Mastercard pelo Banco Inter e logo mais começa então os cartões Gold, Platino e Black do Banco Inter. Esse daqui é o Gold versão do São Paulo Futebol Clube e esse daqui é o atual cartão Gold do Banco Inter, o laranja que traz a marca e a cor do banco que é o laranja e o Platino que é esse daqui, tá certo? E o Black que é esse que vocês estão vendo no vídeo, a nova versão do Banco Inter com a tecnologia agora contactless. E logo mais, esses cartões também terão a tecnologia contactless. Lembrando que a porta inicial para começar a ter o cartão do Banco Inter é esse daqui. Não precisa de investimento nenhum para ter esse cartão Gold gratuito. E esse aqui R$50.000 para ter esse cartão Platino e R$250.000 para ter o cartão Black, todos os cartões sem anuidade, sem tarifa. Vamos então aos limites. Quando eu abro a conta no Banco Inter, eu recebo esse cartão, é débito e crédito, e quando recebo vem na modalidade débito. Então você recebeu um e-mail falando que sua conta foi aprovada. Imediatamente você já pode entrar no aplicativo, na opção Limites do cartão e solicitar o limite. Você não é obrigado a enviar comprovante de renda. Porém, se você enviar, para análise, acaba sendo uma outra ferramenta para eles saberem sobre a sua renda, quanto você ganha, se bate com a que eles têm no sistema. Mandando o comprovante, pode ser um extrato do banco, um extrato de um cartão de crédito, o contra-cheque que você recebe, uma fatura de um banco, e você só tem uma chance para enviar esses documentos. Portanto, se você apertar o botão antes de enviar o documento, pode ser que você não consiga mais fazer essa solicitação, tá bom? A análise do Banco Inter é de seis em seis meses, porém, há rumores que estão aí analisando de três em três meses, tá ok? Pelo aplicativo de celular você pode solicitar, e pelo site também você pode solicitar logado, logado aí com a sua senha dentro do aplicativo ou site do Banco Inter. Limites. Inicialmente, geralmente começa com mil reais o limite do Banco Inter. Na maioria das vezes, o limite que está sendo aprovado nesse cartão é de mil reais. Eu já vi casos no Gold, no máximo aqui no canal, pode ser que pessoas tenham mais que isso, mas o máximo que eu vi aqui no canal foi 18 mil reais que um membro mandou para mim um print da sua fatura. E no Platinum, o máximo que eu vi aqui foi 25 mil reais de um cliente que também mandou um print na tela para mim. E do Black, o máximo que eu vi até agora no canal foi 50 mil reais do Black. E o menor limite que eu vi até agora nesses cartões Gold, Platinum e Black foram no Black 2 mil reais, no Platinum 3 mil reais e no Gold 1 mil reais. Foi o que eu enxerguei até agora de pessoas que mandaram para mim print ou escreveram embaixo do vídeo do canal, tá certo? Leandro, e como que eu faço então para conseguir mostrar para o Banco Inter que eu sou um bom cliente, que eu quero e mereço um limite maior? Segundo a nota que o pessoal do Inter mandou para mim, eles estão analisando limites baseado ao comportamento do cliente com o Banco. Ou seja, quanto mais tempo de cliente com o Banco e relacionamento com o Banco você tem, maior é sua chance de conseguir limites. Exemplo 1. Você tem algum seguro com o Banco Inter? De cartão, seguro de casa, seguro de carro? Você tem algum investimento com o Banco Inter? Você movimenta bem a conta com o Banco Inter? Você tem algum débito automático com o Banco Inter? O seu salário está atrelado ao Banco Inter? Então, alguns produtos que você tem de relacionamento pode, segundo o Banco Inter, ajudar na análise para aumentar o limite. Lembrando que, se você tiver R$50 mil investido, você pode solicitar, porque não é automático, você pode solicitar o Platinum. E geralmente o Platinum, o limite já é um pouquinho melhor. R$3, R$4, R$5, R$6, R$7 mil inicial para um Platinum. Black, geralmente R$10, R$15, R$25 mil iniciais para o Black com R$250 mil investido. Black com R$250 mil investido. E o Gold é o inicial, então você já pode abrir a conta e solicitar, e pode ter a sorte de passar pela análise bem sucedida e conseguir iniciais aí R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$5.000 de cara com esse cartão Gold, que eu já vi aqui no canal pessoas conseguirem até R$5.000 imediatamente, quando abre a conta, foi aprovado, ganhou esse limite aí. Agora, aqueles que não conseguiram o limite ainda, estão pleiteando nesse cartão, ou na versão anterior, aquele cinza, que é o Gold da mesma forma, pode, é baseado a solicitação pelo aplicativo ou site. Você pode enviar, se já estiver disponível para você solicitar limites, você envia um comprovante para tentar te ajudar na análise de crédito. Você já solicitou uma vez, não enviou nada, então agora é uma hora de você tentar enviar um documento para eles analisarem e ver que realmente você pode ter limites. Porque, às vezes, o cadastro que eles têm, os dados que eles têm seu no cadastro, não são os que você tem reais. Então, a sua renda hoje está R$4.000, pode ser que na base que eles estão puxando, esteja aí R$1.500, R$2.000. E aí você pode estar comprometido a sua renda com o mercado. Se você tiver mais cartões de outras instituições, já esteja usando os limites, para o Banco Inter pode aparecer que você esteja já endividado na praça, porque a sua renda é inferior à que eles têm na base. Então, seria interessante você ter aí a sua renda direitinho atualizada com o Banco Inter para tentar conseguir um limite. Tá certo? Score bom nas instituições que fazem consultas, que são SPC Brasil, a CODE, Serasa e Boa Vista, tendo uma vida financeira regrada direitinho, sem estar endividado na praça, e aí você viu que está tudo perfeito, solicita limite. Não fique atirando para todos os lados para tentar conseguir limite se você tem problemas financeiros, que você pode ser negado novamente, seu score vai baixar novamente, e aí você vai culpar que o Banco Inter é o culpado, e não é. Então, faça direitinho isso que eu estou falando para vocês, que com certeza, dentro de alguns meses, você vai conseguir o limite, aumentar o limite com o Banco Inter. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado, então, dessa série que começamos hoje com o Banco Inter. Espero que vocês, então, tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Fábio Fabu, um grande abraço, meu amigo. Marco Amarante, um grande abraço. Mr. Cartola, um grande abraço para você também. Wagner Ribeiro de Carvalho, um grande abraço. Mohamed Timão, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Descubra. Fique com Deus. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto